Vem aí, um verdadeiro encontro de gigantes, dias 25 e 26 de junho, no Parque Maria Mineiro em Feira de Santana, Bahia, a mega live de vaquejada do Grupo Fofão, irá quebrar recordes de audiência em todo o Brasil, o chão começa no sábado com a tropa de elite da categoria feminina, serão 25 duplas disputando 10 mil reais, E no domingo, teremos 50 duplas duelando boi a boi no sistema mata-mata, a premiação histórica está bem distribuída, 170 mil para o campeão, 6 mil para o reservado campeão e 50 mil para o terceiro colocado, esse desafio vai eternizar cavalos, vaqueiros e equipes, aqui é casca grossa, raça, coragem e talento, organização, Grupo Kimura, Fofão e Pedro Guedes, Vou te esquecer, eu não quero mais pensar, fica com você Galera, pensei que não ia ter mais vaquejadas depois que acabou o semestre do portal, mas é inacreditável, está tendo a vaquejada do Parque Asa Branca, mais de 500 mil, está tendo do Chico Lucena, mais de 50 mil, Já na próxima semana tem outra de 60 mil, que Juliana Tessio, Renan Tobias, já está confirmado a presença, e dia 25 a 26, um show de vaquejada, a live do grupo Fofão, onde vai ter a categoria feminina e a categoria profissional, uma ótima disputa, vai ser uma ótima live, onde tem uma ótima boiada, E eu estou muito animada, porque na categoria feminina, no sábado, é 10 duplas, concorrendo a 10 mil, a sua premiação, em primeiro lugar, só em primeiro lugar, ganha 10 mil, na premiação, o profissional são 50 duplas, o campeão leva 170 mil, o reservado 100 mil e o terceiro colocado 50 mil, Onde quem vai fazer essa ótima vaquejada, é o Kimura, o Pedro Guerra, e o parque que vai ser, onde vai ser essa vaquejada, vai ser o parque Maria Mineiro, comenta aí nos comentários, quem vocês acham que pode estar na categoria feminina, entre os 10, e quem, no profissional, comenta também, quem você acha que pode ir, se o Delvani vai, se o Celso Júnior, também a Lorena, a Giovana, Tem Gene Ferbanoel, tem Tiago de Japi, eles marcaram lá, Celso Júnior, Delvani, Tiago de Japi, será que eles vão galera? E estão muito comentando, muito mesmo, Igor Aragão, Reni Silva, Delvani, Celso Júnior, que estão comentando nas caixinhas de perguntas do Instagram, nas redes sociais, para que animais vocês querem, então comenta aí nos comentários, quem vocês acham que pode ir, e quem pode ganhar, Então vai ser um show, essa live, do Grupo Fofão E aí E aí